Música Nós temos como característica da nova lei de licitações e contratos um detalhamento maior nos procedimentos a serem realizados pela administração pública ou seja, ela é uma lei que tem um caráter muito mais analítico do que a 866693, por exemplo então ela traz um detalhamento maior de procedimentos como, por exemplo realização ou elaboração de estudos técnicos preliminares requisitos de elaboração do termo de referência procedimentos para a realização de pesquisa de preço até detalhes quanto a elaboração do parecer jurídico então ela é uma lei muito mais analítica do que a 866693, por exemplo e uma outra característica da nova lei de licitações e contratos é que ela não veio com o objetivo de romper com o regime jurídico anteriormente estabelecido ela veio com um caráter consolidativo na medida em que integram o texto legal várias outras leis tais quais, como por exemplo a 10520 de 2002 a 866693 a lei do RDC então vários dispositivos dessas normas foram selecionados e dispostos na nova lei de licitações também temos instituições normativas de âmbito federal decisões do TCU que foram praticamente copiadas e coladas na nova lei de licitações e contratos então ela veio com um caráter consolidativo de consolidar ela veio com a intenção de consolidar o regime jurídico anteriormente estabelecido nós temos muitas novidades no texto da nova lei podemos citar a título de exemplo a possibilidade de os estados e municípios utilizarem os regulamentos federais para execução da nova lei que está estabelecido lá no artigo 187 nós temos nas modalidades licitatórias foram extintas aí duas modalidades licitatórias a tomada de preço e o convite foi criada uma nova modalidade licitatória denominada diálogo competitivo nós temos aí também que o critério de escolha das modalidades licitatórias diferentemente do que acontecia na 866693 não é mais o critério de escolha não é mais o valor estimado da contratação mas sim a natureza do objeto que vai ser contratado então a gente tem que saber o que é um bem ou serviço de natureza comum o que é um bem ou serviço de natureza especial para que a gente possa definir a modalidade licitatória adequada ao procedimento e a gente tem também as modalidades licitatórias serão preferencialmente eletrônicas hoje em dia nós temos o pregão eletrônico nós temos o leilão que é desenvolvido por meio de plataformas eletrônicas mas nós não temos por exemplo a concorrência eletrônica que é uma grande novidade que chega aí estabelecida na lei 1433 de 2021 nós temos o rito da concorrência agora que modificou completamente então esse rito ele agora vai ser muito parecido com o rito do pregão nós temos aí a inversão das fases de habilitação e julgamento que era já a regra estabelecida no pregão nós temos a fase recursal única que vai trazer muita celeridade muita eficiência para o procedimento nós temos também novos limites de dispensa de licitação em razão do valor nós temos também novas hipóteses de inexigibilidade de licitação que foram criadas com a nova lei a primeira orientação que eu passo é para as autoridades máximas dos órgãos e das entidades que realizem a gestão por competências essa gestão por competências ela está estabelecida no artigo 7º da nova lei de licitações e contratos e consiste na divisão de competências entre os atores do processo de contratação aquelas pessoas que vão participar efetivamente do processo de contratação precisam saber exatamente o que elas têm que fazer nesse processo isso se chama de gestão por competências e é uma atribuição da autoridade máxima do órgão, do ordenador de despesas ele precisa definir essa gestão por competências por mandamento legal a segunda orientação que eu dou é com relação aos regulamentos essa nova lei de licitações e contratos embora mais analítica do que a 8666 de 93 como a gente já conversou aqui ela pede muitos regulamentos são mais de 50 regulamentos que são solicitados pela nova lei de licitações e contratos então a gente tem que providenciar os regulamentos para que nós tenhamos segurança jurídica na utilização dessa nova lei então a gente precisa providenciar os regulamentos quando a lei pede ou utilizar os regulamentos que forem expedidos pela União conforme o artigo 187 da nova lei que nós conversamos agora e a terceira recomendação que eu dou é a capacitação então é muito importante a capacitação de quem vai trabalhar com a nova lei a gente precisa capacitar os agentes de contratação a gente precisa capacitar os fiscais os gestores de contrato o próprio ordenador de despesas também precisa se capacitar setor jurídico precisa conhecer as regras estabelecidas na nova lei o controle interno do órgão também precisa conhecer então a capacitação ela é importantíssima inclusive o nosso Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte por meio da sua escola de contas realizou um curso ano passado já nesse sentido de capacitar os jurisdicionados a respeito da nova lei fomos um dos primeiros tribunais de contas do Brasil a realizar essa capacitação mas ainda existe muita coisa que precisa ser vista acerca da nova lei então a orientação que eu passo é capacitem as pessoas que vão trabalhar com licitação e com contratos administrativos com licitação Obrigado.